Música Deixou-me sua glória, foi pura amor, foi pura amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã O poder de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande acharai Santo de Israel, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã O poder de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande acharai Santo de Israel, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Jesus